Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste-os do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um, a cada uma que rezou este santo terço conosco. Com certeza o coração de Jesus se alegra com a oração e com a presença de cada um de vocês. Aguardamos então, em clima de oração, em silêncio, a nossa Santa Missa. Amém. 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 Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Vem, Espírito Santo Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Sagrado coração de Jesus Nós temos confiança em vós Irmãos e irmãs em Cristo, boa tarde Acolhemos com muito carinho Todos os peregrinos e peregrinas Que visitam este Santuário de Ocesano Os que nos acompanham através das mídias sociais De forma especial Acolhemos a paróquia Santo Alexandre de Treviso Com o apostolado da oração E demais fiéis da paróquia Que hoje são responsáveis pela liturgia Mergulhados neste mês das missões Reavivamos a vocação e o ardor missionário Que fazem de nós um povo a caminho Com os corações ardentes Pela palavra do Mestre Jesus Alegres por estarmos reunidos neste Santuário Para celebrar o mistério da ressurreição do Senhor Jesus Vamos nos sentir acolhidos Juntamente com o Padre Valmor Paroco da paróquia Santo Alexandre Que presidirá esta celebração Cantemos Fico feliz em vir em tua casa Rever minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendito é o Senhor Bendito é o nome do 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 Senhor Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar aleluia Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e adorar Bendito é o nome do Senhor 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 Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar aleluia Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, nós estamos no mês missionário Mês de outubro, mês das missões E hoje é o dia do nascituro Então rezemos também por todas aquelas crianças que haverão de nascer Por suas gestantes também Para que tenham saúde e sejam bem acolhidas E rezemos também por todos que estão sofrendo com as fortes chuvas Que estão caindo aqui em nossa região E peçamos a Deus o perdão de nossos pecados Abrimos neste momento nosso coração Para o perdão, para a misericórdia Para que Deus tenha piedade de nós, pecadores Senhor, que me és de salvar Os corações arrependidos Quere eleição, eleição, eleição Quere eleição, eleição Eleição Ó Cristo que viestes chamar Os pecadores humilhados Cristo e eleição 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 Cristo e eleição 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 Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Que ele é eleição 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 Que ele é eleição 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Glória a Deus dos altos céus Paz na terra aos seus amados A voz louva o rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhem nossos pedidos Atendem nosso clamor Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Oremos Cada um lembre da sua intenção para a missa de hoje Coloquemos no altar Ó Deus eterno e todo poderoso Que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai Mais do que merecemos e pedimos Derramai sobre nós a vossa misericórdia Perdoando o que nos pesa na consciência E dando-os mais do que ousamos pedir Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo O Senhor Jesus Cristo Leitura do livro do profeta Isaías Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas Edificou uma torre no meio e construiu um lagar Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá Julgai a minha situação e a de minha vinha O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade Mas, por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha Vou desmanchar a cerca e ela será devastada Vou derrubar o muro e ela será pisoteada Vou deixá-la inculta e selvagem Ela não será podada nem lavrada Espinhos e sarsas tomarão conta dela Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel E o povo de Judá sua dileta plantação Eu esperava dele frutos de justiça E eis injustiça Esperava obras de bondade E eis iniquidade Palavra do Senhor Graças a Deus A vinha do Senhor É a casa de Israel A vinha do Senhor É a casa de Israel Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes As nações para plantá-la Até o mar se estenderam Seus sarmentos Até o rio Os seus rebentos se espalharam A vinha do Senhor A vinha do Senhor É a casa de Israel Por que razão vós destruíste sua cerca Pra que todos os passantes A vendimem O javali da mata virgem A devaste os animais Do descampado nela pastem A vinha do Senhor A vinha do Senhor É a casa de Israel Voltai-vos para nós Deus do universo O olhai Dos altos céus E observai Visitai A vossa vinha E protegeia A vinha do Senhor É a casa de Israel Foi a vossa mão direita Foi a vossa mão direita Que a plantou Protegeia E ao rebento Que firmastes A vinha do Senhor É a casa de Israel E nunca mais Vos deixaremos Senhor Deus Dá-nos vida E louvaremos O Seu nome Convertei-vos Ó Senhor Deus do universo E sobre nós Iluminai É a vossa face É a vossa face Se voltar Diz Para nós Seremos salvos A vinha do Senhor É a casa de Israel A vinha do Senhor É a casa de Israel Leitura da carta de São Paulo Aos filipenses Irmãos Irmãos Não vos uniquiestes Com Algumas coisas Mas apresentai Das vossas necessidades A Deus Em oração E súplica Acompanhadas De ação De graça E de paz De Deus Não Não ultrapasse Todo o entendimento Guardará em vossos corações E pensamentos Em Cristo Jesus Quanto ao mais Irmãos Ocupai-vos Com tudo Que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Honroso Tudo Que é virtude Ou de qualquer modo Mereça louvor Praticai O que aprendeste E recebestes De mim Ou que de mim Vistes E ouvistes Assim O Deus Da paz Estará convosco Palavra Do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Eu vos Escolhi Foi do meio Do mundo Afim de que Deis um fruto Que dure Eu vos escolhi Foi do meio Do mundo Amém Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclama a ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir a torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram-o ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam, Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca leste nas Escrituras, A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Aqui presentes, também que nos acompanham pelas redes sociais, A vinha do Senhor. A primeira leitura que ouvimos nos coloca sobre o cântico da vinha. Um amigo meu, começa colocando essa metáfora, Um amigo meu tinha um terreno numa encosta, terra fértil, E preparou este local, Tirou as pedras, Preparou o terreno, Fez uma cerca ao redor, E escolheu videiras, E lá plantou. E esperava, E também construiu uma torre, Um lagar, Para colheita. Esperava frutas boas, Esperava uvas boas, Mas, porém, Vieram uvas azedas, Selvagens. E o que que ele faz? Ele pergunta depois, no final, O que ele deveria ter feito a mais por esta vinha? Talvez não teria feito. Podemos até entender que aqui seja Deus. Deus faz de tudo por nós, E ainda se pergunta, O que ainda faltou, Para fazer para nós, Para que nós possamos, Para que nós realizamos obras boas, Fazemos obras boas. E então, o que que ele diz aí, Depois, que vai abandonar esta vinha? Vai abandonar, Desmanchar a cerca, Muro, Que cercava, E deixar ser pisada, Não vai mais podar. Aqui nós podemos entender também, Que às vezes nós teremos que passar, Para um processo de sofrimento, Para que nós possamos nos converter. Muitas vezes, As pessoas dizem, Olha, eu fui pisado pelos outros, Fui criticado, Não fui bem valorizado, Faz parte da nossa missão, Faz parte da nossa vida. Muitas vezes, Nós queremos, Cultivar, Receber sentimentos agradáveis, Mas vem o que? Vem perseguição, Vem cruz. Então, o seguidor de Jesus, Aquele que procura, Fazer o bem, Muitas vezes, Recebe o contrário. Muitas vezes, Recebe críticas, Incompreensões, Perseguições, E assim aconteceu. O evangelho, Fala uma parábola, A parábola, Jesus coloca nessa parábola, Referindo-se aos sumos sacerdotes, E aos doutores da lei. Ele faz a parábola, E vem colocar, Que ele envia pessoas, Para buscar os frutos, Da vinha. Envia um grupo, Envia outro, E todos são tratados do mesmo modo, São perseguidos. Quem seriam esses grupos? São aquelas pessoas, Podemos dizer os profetas. Os profetas foram no passado, Incompreendidos. Muitos foram mortos. E hoje também tem pessoas, Que também não são bem compreendidas. São pessoas, Que não são tratadas, Com respeito. Então, A primeira leitura, Vem lembrar também, Que esperava justiça, Fruto de justiça, Houve injustiça. Houve incredibilidade. Também, O evangelho, Vem lembrar, Que enviou, Por final, O seu próprio filho. Enviou Jesus. Esse seu único filho, É Jesus. Jesus veio, Ao mundo, Para nos salvar. E mesmo Jesus, Sendo, Como diz, O autor, De tudo, Do mundo, Ele foi, É jogado para fora. Foi jogado para fora, De Jerusalém, E condenaram, Crucificaram, Fora do Monte Calvário. Então, Vem lembrar, Que Jesus, Derramou seu sangue, Por amor de nós. Então, Mostra também, Que Deus não cansa, De nos amar. Deus nos ama. E nos convida, Também, A amarmos. São Paulo, Os filipenses, Vem lembrar, Que nossas obras, De ser, Obras, De amor, Obras, De responsabilidade, De, De lealdade, De sinceridade, Deverão ser, Obras verdadeiras. Então, Para que isto, Nós possamos fazer, Possamos praticar, Nós precisamos, Ter presente, A palavra de Deus. Acolher a palavra, Em nossa vida. Fazer a experiência, De Deus. Somente, As pessoas, Que fazem, A experiência, De Deus, Eles tem, Capacidade, De entender, Os mistérios, Do amor, De Deus. Então, Que nós possamos, Viver, Abrir o nosso coração, Para acolher, A palavra de Deus, E viver a palavra. Viver a vontade de Deus, Praticar obras de amor, Obras de justiça, Obras de solidariedade, E é isto que Deus espera de nós. E aqui, O que mais, Ainda nós podemos fazer? O que mais, Nós podemos fazer, Pelo reino de Deus? O que nós podemos fazer, No mundo, Na sociedade? A vinha do Senhor, É a igreja. A igreja, A vinha do Senhor, É o lugar em que nós, Somos convidados, A realizar, Obras boas, A servir, A buscar, Fazer esse encontro, Pessoal com Jesus, Na escuta da palavra, Na Eucaristia, E viver, A exemplo de Jesus, Abrir, Então para isso, Nós precisamos, Abrir nossa mente, Nosso coração, Para que Deus possa, De fato, Se manifestar, Deus possa se tornar conhecido, Através do nosso agir, Do nosso falar, Do nosso viver, Então, O evangelho de hoje, A liturgia, É um convite, Para que nós, Buscamos, Praticar, A vontade de Deus, Deus não cansa, De nos amar, Deus mostra, Que ele é um Deus, Misericordioso, Jesus, Vem mostrar, A sua misericórdia, Para conosco, Assim também nós, Mesmo quando somos, Maltratados, Incompreendidos, Somos convidados, A amar o próximo, A praticar a palavra, A viver a vontade de Deus, E, E o reino vai acontecer, O reino já está no meio de nós, Mas, Ainda, Os sinais são poucos, Nós devemos continuar, Buscar, Viver o reino de Deus, Fazer que o reino cresça, Cada vez mais, Por isso, Nós somos missionários, Pelo batismo, Somos convidados, A ir em frente, A caminhar sempre, A não desanimar, Temos aqui, Santa Teresinha, Padreira das Missões, Ela, Nos mostra, A pequena via, A via do amor, A via do amor, No coração da igreja, Serei, O amor, Então, Ela é o amor, E o amor é Deus, E ela sempre mostra, Jesus, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, E, Então, Que nós possamos, Entender, Que a cruz, Não, O sofrimento, Não é o fim de tudo, Mas, Faz parte, Da nossa condição, De seguidores, E seguidoras de Jesus, Hoje, Estamos celebrando, O dia do nascituro, O dia, Também, De rezar, De valorizar, As gestantes, Aquelas crianças, Que vão nascer, Acolher, A vida, Buscar, Com que, Essas pessoas, Que estão, Acolhendo, As crianças, Possam ter saúde, Possam dar, Uma vida digna, Para aqueles, Que estão, Sendo gestados, No ventre materno, Então, Estamos hoje, Também, Aqui, Para agradecer, Para agradecer, E para suplicar, Eu agradeço, A Deus, Como Deus é bom, Deus nos ama, Eu agradeço a Deus, Todos os dias, Agradeço a Deus, Eu tenho pedido a Deus também, Levado minhas súplicas a Deus, Confio que Deus é aquele que nos atende, Deus não vai tratar, Como o evangelho vem nos colocar para nós, Deus não vai tratar de modo perverso, Como nos coloca, Os sumos sacerdotes, E os anciãos do povo, Esperavam, Que todos seriam mortos, De modo violento, Então, Jesus vem lembrar, Que a pedra, Que os construtores rejeitaram, Tornou-se a pedra angular, Jesus, É a pedra principal, Da edificação, Da igreja, Da, Do nosso, Seguimento a Jesus, É ele, É Jesus que nós devemos, Acolher, Escutar, Para que os valores do reino, Aconteçam em nosso meio, Então, Nós somos convidados a buscar, Viver cada dia, A vontade de Deus, Não deixar para depois, O que devemos fazer hoje, Então, Por isso, Nós devemos estar sempre atentos, A palavra, A liturgia de hoje nos convida, Para realizar frutos, Obras boas, Então, Mesmo que vemos, Que o mundo, No mundo existe muitas obras, Que não são boas, Que são, Frutos, Azedos, Nós devemos, Mostrar esta alegria, Que Deus é amor, Não mostrar, Uma vida, Que a vida não é boa, Que a vida é difícil, Muitas pessoas, Azedas por aí, Com cara de vinagre, Como dizia o Papa Francisco, Tem pessoas, Tem cara de vinagre, Sempre desanimado, Sempre reclamando, De tudo e de todos, Então, Nós devemos ter mais fé, Mais coragem, Acreditar, Em dias melhores, Acreditar, No reino de Deus, Que, A vontade de Deus, Vai acontecer, E nós devemos, Ser grandes colaboradores, Portanto, O que eu ainda devo fazer, Para que, As boas obras, Aconteçam, Na vida, Na minha vida, Através da minha vida, Na sociedade, Na família, Na igreja, Ficamos em pé, Crê em Deus, Pai, Todo poderoso, Criador do céu e da terra, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu-se Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto, Sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está assentada, Direito de Deus, Pai, Todo poderoso, Donde há de vir julgar, Os vivos e os mortos, Crê no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, E na vida eterna, Amém. Irmãos e irmãs, Alimentados pela palavra de Deus, Supliquemos que Ele nos faça Fieis e encorajados No compromisso com o Seu reino. E após cada prece, digamos, Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Fazei de vossa igreja, ó Pai, Uma vinha fecunda, Capaz de alimentar todas as pessoas, Com os frutos que provém do Espírito, Nós vos pedimos, Mandai, Senhor, o vosso reino. Dai-nos a graça, De ser uma igreja local, Apaixonada pelo anúncio do Evangelho, Sempre na criatividade, Na verdade e na audácia missionárias, Nós vos pedimos, Mandai-nos, Senhor, o vosso reino. Enviai o vosso Espírito sobre nós, E ajudai-nos a cultivar, No coração dos jovens, O amor à missão, E ao projeto de Jesus, Nós vos pedimos, Mandai-nos, Senhor, o vosso reino. Acompanhai, Acompanhai os reladores e associados do apostolado da oração, Para que, iluminados pelos ensinamentos de Jesus, E seguindo o exemplo de Maria, Possam realizar obras, Que contribuam na edificação do vosso reino, Nós vos pedimos. Dai, Senhor, o vosso Espírito. Ó Pai, Nós somos a vossa vinha, Ajudai-nos a produzir frutos, Que alimentem os corações, E a vida de vossos filhos e filhas, Espalhado pelo mundo, Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu. Orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, acolhei ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, Completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo que nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, o Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, Agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, Mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando, agradecendo com alegria, Juntando nossa voz, a voz dos anjos, a voz dos santos todos, para cantar. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra, proclamo a vossa glória, os anar nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor, os anar nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, Mandai o vosso Espírito Santo, Afim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso Espírito Santo, na noite em que ia ser entregue, Seando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, Olhou para o céu, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé, Toda vez que se come deste pão, Toda vez que se bebe deste vinho, Se recorda a paixão de Jesus Cristo, E se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, Neste momento, A paixão de Jesus nosso Senhor, Sua ressurreição e ascensão, Nós queremos a vós oferecer, Este pão que alimente da vida, Este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, O corpo e sangue dele oferecidos, O Espírito nos una num só corpo, Para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo, Protegei vossa igreja que caminha, Nas estradas do mundo rumo ao céu, Cada dia renovando a esperança, De chegar junto a vós, Na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus, Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, Ser bem firme na fé, Na caridade, Já sinto que é bispo desta igreja, Muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus, Esperamos entrar na vida eterna, Com a Virgem, Mãe de Deus e da igreja, Os apóstolos e todos os santos, Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos, Esperamos entrar na vida eterna, A todos que chamassem para outra vida na vossa amizade, Rezemos por aqueles que partiram de nossa família, Também pelo Valdemir Guide, A Ivete, Guide Rosso, E por todos que partiram deste mundo, Marcados com o sinal da fé, Abrindo os vossos braços, Acolheiros, Que vivam para sempre bem felizes, No reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga, E a nós que agora estamos reunidos, Somos povo santo e pecador, Dai força para construirmos juntos o vosso reino, Que também é nosso. Por Cristo com Cristo e em Cristo, A voz Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre, Amém, E amém, Com fé e confiança, ousamos rezar como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdurá as nossas doenças assim como nós perduramos a quem nos tem entendido e não nos deixe sair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom feliz de quem nele encontra o seu refúgio eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém 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 Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e livrar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora celebremos por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Teresinha, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Aqui tenho três pessoas, aqui tenho três pedidos de oração pela saúde. Eu queria também então que você rezasse pela sua saúde e daqueles que estão doentes neste momento. Temos aqui que pede saúde, oração pela saúde, a Rafaela Salvaro. Também saúde de Davi, da Silva e Edila Marli. Então, peça saúde, coloque a mão sobre o seu coração, peça saúde a você e especialmente para servir. Para que nós possamos servir a Deus, servir os irmãos, servir o reino de Deus. Deus, precisamos ter saúde, peça saúde do corpo, da alma. Nós possamos vencer, às vezes, o ódio, a raiva que sai do nosso coração, rancor que temos em nosso coração, que Deus nos liberte, para que possamos, assim, servir. com liberdade, com alegria, com dedicação, com fidelidade a Jesus. Deus, por Cristo nosso Senhor, amém. Nossa Senhora da Saúde, dai saúde, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Então, a bênção agora, peça a bênção para você, a família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus.